E aí gente, beleza? No vídeo eu vou te falar ofertas da Shopping. Ofertas para vocês aproveitarem no site ou no aplicativo da Shopping. Então para vocês poderem economizar muito, vão ter vários links na descrição do vídeo de ofertas que estão rolando aqui no site da Shopping. São várias ofertas e cupom de desconto. Tem vídeo de cupons, quando a gente fala detalhado, passo a passo, para utilizar cupom de desconto aqui no site da Shopping. E o link vai aparecer aqui no card do vídeo de cupom de desconto Shopping para poder economizar muito e seguir o passo a passo, caso você não saiba como utilizar cupom ou não sabe como fazer compra no site da Shopping. Tem o vídeo explicando o passo a passo para poder utilizar o cupom e para ele funcionar da melhor forma possível. Então vai aparecer aqui no card o passo a passo para utilizar o cupom de desconto. E nesse vídeo aqui eu falo quais as ofertas que estão ativas no site, como você pode economizar mais em diversas categorias. E o link de tudo que eu falar e de outras promoções e cupom de desconto vai estar aí na descrição do vídeo. O primeiro link da descrição vai sempre ir para o painel de cupom de desconto que depois eu mostro para vocês, onde vocês podem economizar muito com vários cupons. E aqui no site da Shopping tem várias ofertas para poder aproveitar. Tem como você ver produtos do Shopping oficial. Para quem não sabe, são as lojas oficiais dentro do site da Shopping. E dentro dessas lojas oficiais tem cupom de desconto, cupom de 5 reais, 18% aqui, frete grátis. São vários produtos para você poder aproveitar nas lojas oficiais. Como que funciona? É a própria loja que revende pelo site da Shopping. Por exemplo aqui, se você quer produtos da GQT, da Nivea, você pode comprar pelo site da Shopping. Em eletrodomésticos, você pode filtrar aqui, por exemplo, pela marca Dutra. E você pode estar comprando direto da fábrica. Aqui em Popular, você pode ver diversas marcas, como por exemplo, a Motorola, que também vende aqui pelo site da Shopping. Tem perfume, tem muita coisa mesmo. Se você gosta de comprar pelo site da Shopping, tem receio de comprar alguns produtos, por exemplo, notebook da Positivo. Ou alguns outros. Pode ficar tranquilo que agora tem a Shopping oficial, que são todas as lojas oficiais. Loja oficial da Longitec, por exemplo, aqui, com vários produtos, com a segurança de ser original, que será entregue na sua casa. Se você gosta de comprar na Shopping, corre aqui para comprar pelas lojas oficiais. Então aqui na página inicial, vou estar falando para vocês várias promoções de eletrônicos, roupa e cupom de desconto. Já vamos começar para não perder tempo, mas antes de já ir para este cupom de desconto, queria falar para vocês que a nossa Coupa do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala que o cupom de desconto é promoção, forma de ganhar, de economizar dinheiro. Se você quer fazer cupom na internet, eu quero aprender um pouco mais sobre isso. Em nosso grupo do Telegram, que lá todos os dias, várias vezes ao dia, a gente atualiza cupom de desconto, ofertas, formas de ganhar e de economizar dinheiro na internet. Tem diversas lojas, como Shopping, Americanas, AliExpress, Amazon. Muitas lojas mesmo que estaram oferecendo cupom de desconto e promoções, eu entendo aí no grupo do Telegram para receber tudo em primeira mão. Agora, desde esse recado, vamos lá para os cupons de desconto e promoções do site da Shopping. A primeira oferta que eu quero falar é a oferta volta às aulas e home office. Então, tem aqui cupom de frete grátis para poder estar adicionando a sua carteira. Só clicando no link da descrição do vídeo, você vem aqui, clica em eu quero. E pode estar adicionando esse cupom na sua carteira para utilizar nos seus pedidos. E aqui tem as melhores ofertas, na categoria de papelaria, livros, mochilas e lancheiras, looks confortáveis, calçados infantis, roupas infantis, informática, muita coisa para a volta às aulas e também para a home office. Tem teclado, tem cadeira, roteador, lanches, tudo para a volta às aulas. E a home office, tanto infantil quanto adulto também. Muitos produtos para vocês estarem aproveitando desde papelaria até roupas com frete grátis. Para poder aproveitar é muito simples, pode clicar no link da descrição do vídeo. Lembrando que o link ativa o cupom, então sempre clique no link da descrição do vídeo para ter seus cupons de desconto e poder aproveitar de tudo. Porque o link ativa e a lista de produtos elegíveis para utilizar cada cupom e para aproveitar de cada promoção. Aqui são os produtos de papelaria, por exemplo. Você pode comprar tudo isso da Shopping. Tem cores de caneta, caderno, muita coisa mesmo para estar aproveitando aqui no site da Shopping. A outra página de oferta que eu quero falar para vocês é a seleção casa e lazer. Então produtos para casa e lazer com também frete grátis. Então pode clicar na link da descrição para ativar esse cupom de frete grátis. E aproveitar esses produtos em destaque. Tem calça legging, espelho, furadeira. Pode comprar por categoria, por exemplo, livre papelaria, casa de decoração, esporte fitness, brinquedos e hobbies. E são muitos produtos mesmo para estar aproveitando aqui em casa e decoração. Pode clicar em virtude e vai estar carregando a página com os melhores produtos para casa e decoração. Tem rede de dormir, fita LED, organizador, toalha, muita coisa mesmo. Aqui no site da Shopping vende de tudo. E você pode aproveitar tudo isso aqui com o cupom de frete grátis e várias ofertas. Lembre-se que sempre essas páginas tem com as melhores ofertas de cada categoria. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é eletrônicos para o dia a dia. Tem headset, fone de ouvido, smartwatch, muita coisa mesmo. Mais um cupom de frete grátis, então, para vocês poderem economizar. Fritadeira elétrica aqui. Smartphone da Xiaomi. Mini câmera de segurança. As melhores ofertas do site. Então, tem fone de ouvido da JBL. Fone de ouvido sem fio. Caixa de som portátil. Sanduicheira. Muita coisa mesmo para estar aproveitando. Controle de computador, controle de videogame, ring light, smartwatch. Muita coisa na promoção. Então, se você quer economizar muito, link na descrição do vídeo. Tem até memória RAM. Coisas para computador. Para você estar economizando muito aqui no site da Shop. Então, corre muito para poder aproveitar. São vários produtos abrindo aqui para vocês poderem ver que é bastante coisa mesmo. E o link na descrição do vídeo. E a próxima página que eu quero falar para vocês é sobre a liquidação do 8 do 8. Que vai acontecendo no dia 8 de agosto. Vão ser mais de 5 milhões de cupons. Frete grátis acima de R$19. Então, vai ser o frete de R$29, como está sendo agora. Vai voltar nesse dia do dia 8 do 8. Frete acima de R$19. Você pode falar quem quer aviso. Preparar o calendário. Por exemplo, do dia 27 ao dia 28 do 7. Vai rolar as ofertas de moda. Então, várias ofertas da categoria de moda. No dia 2 ao dia 3. As ofertas de casa e lazer. Então, cupom e várias ofertas para produtos de casa e lazer. Do dia 4 ao dia 5. Especiais top produtos. São os mais vendidos. Os melhores produtos do site. Na promoção com cupons de desconto. E no dia 7 do 8. Você já pode resgatar os cupons para utilizar no dia 8 do 8. Então, já começa a resgatar. Porque os cupons, eles são por tempo limitado. E eles têm um limite de cupons que as pessoas podem pegar. Então, para você não perder. Eu queria falar para vocês se inscreverem no canal. Ativarem o like nesse vídeo. Para quem não sabe o canal fala com cupons de desconto. Promoção. E para eles ganhar e economizar em dinheiro. Então, corre muito para poder aproveitar aqui no site da Shop. Em vários outros sites da internet. Se inscrevendo e ativando as notificações. Então, é isso. Pode estar clicando aqui em quero aviso. Para se avisar da promoção do dia 8 do 8. E já pode começar aproveitando essas ofertas. Que já estão ativas. Compreendo todas essas que eu mostrei para vocês. Fora isso, também tem vendedores indicados. Então, os melhores vendedores. São avaliados com 5 estrelas. Que fazem com que você ganhe mais moedas. Tem a resposta rápida no chat. Tem o menor tempo de preparação para o envio. Eles estão nessa página. Eles ganham um selo exclusivo de indicado. Um filtro dedicado. E aqui você pode estar acompanhando todos esses vendedores. Para poder estar aproveitando aqui. Em produtos de até 50 reais. Em indências fashion. Os mais vendidos. Essenciais do dia a dia também. E todas que estão aparecendo aqui. São de vendedores indicados. São vendedores que enviam mais rápido. Que tem as melhores avaliações. Que respondem rápido no chat. Então, bem legal de estar aproveitando aqui. Tecnologia também. Vários vendedores com selo de indicado. Para vocês poderem estar economizando muito. Então, fica também na descrição do vídeo. Esse link para já estar se preparando. Para a promoção do dia 8 do 8. Ou para já fazer suas compras agora. Com os melhores vendedores. Tem também o presente de boas-vindas da Shopping. Então, se você é novo usuário. Não tem problema. Tem cupom de 50% de desconto. E frete grátis sem valor mínimo. E aqui tem alguns produtos da Shopping Oficial. Produtos de até 1,99. Eletrônicos. Vários produtos. Você já pode aproveitar com o seu cupom. De 50%. É o cupom de frete grátis. Então, bem legal. Se você é novo usuário. Pode correr para aproveitar aqui no site da Shopping. E a última parte que eu quero mostrar é o painel de cupons. Que vai estar no primeiro link aí da descrição do vídeo. A gente acessa vários cupons de desconto. Frete grátis aqui. Vários para frete grátis. De loja oficial. De produtos gerais. R$5,00 de desconto. R$5,00 aqui. R$10,00 aqui. Descendo. Tem mais cupons de R$5,00. R$10,00. R$5,00. R$10,00. Cupons para lojas específicas. É muito cupom mesmo. 20%, 35%. Cupom de R$10,00. Cupom de 50%. 15% aqui. R$5,00. E para ativar todos eles. Link na descrição do vídeo. E se quer saber o passo a passo para utilizar. Link de como utilizar cupons com o Nashop. Também aqui no canal.